Tem para mim, chamados de outro mundo, as noites perigosas e queimadas, quando a lua parece mais vermelha. São turvos sonhos, mágoas proibidas, são oropéis antigos e fantasmas, que nesse mundo vivo e mais ardente, consumam tudo o que desejo, aqui. Será que mais alguém vê e escuta? Sinta roçar das asas amarelas, e escuta essas canções encantatórias, que tentem vão de mim desapossar. Diluídos na velha luz da lua, a quem diriges seus terríveis cantos? Precinto um murmuro esvoejar. Passaram-me por cima da cabeça, e com um halo escuro te envolveram, este no fogo como um fruto ardente, e ventania me agitando em torno, esse cheiro que sai dos seus cabelos. Que vale a natureza sem teus olhos? Ó, aquela por quem meu sangue pulsa. Da terra sai um cheiro bom de vida, e nossos pés a ela estão ligados. Deixa que teu cabelo solta o vento, abrase fundamente as minhas mãos. Mas não, a luz escura ainda te envolve. O vento encresce para as águas dos teus rios, e continua a ronda, o som do fogo. Ó, meu amor, por que te ligo à morte? Música 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 Amém.